BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é 7 de novembro de 2024, meu nome é Teodoro Contim, sou assessor de agronegócios do Banco do Brasil em Barretos, São Paulo, e hoje vamos falar sobre o cenário da pecuária de corte. No dia 5 de novembro de 2024, de acordo com o indicador do Boi Gordo CPE B3, a roupa do Boi Gordo foi precificada em R$ 320,90, com alta de 0,03% no dia. No último dia útil de outubro, quinta-feira, 31 de 10, na B3, aconteceu a liquidação do contrato futuro do Boi Gordo. A cotação da rouba neste vencimento, segundo o indicador calculado pelo CPE, ficou em R$ 315,90 a rouba. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, as exportações de carne movida em natura, nos 19 primeiros dias úteis de outubro, foram de 236,2 mil toneladas, sendo 50 mil toneladas a mais do que foi exportado em todo o mês de outubro de 2023. O preço médio da tonelada ficou em US$ 4.638, representando alta de 0,9% em relação ao mesmo período de 2023. O mercado do Boi Gordo permanece fortalecido, a indústria continua com escala de abate curta em cerca de 5 dias úteis. O volume de animais prontos para abate segue restrito. A entrada de salário na economia deve estimular o volume de reposição entre o varejo atacado na primeira quinzena do mês. É importante destacar que a carne de frango ainda é mais competitiva quando comparada à carne bovina, existindo a possibilidade de o consumidor migrar para a fonte de proteína de menor valor. Com a melhora na cotação do Boi Gordo, os preços no contrato futuro na B3 se valorizaram, ofertando boas oportunidades para os confinadores se protegeram de eventuais oscilações no preço da rouba do Boi Gordo no momento da venda dos animais. Reforçamos a necessidade de adoção de estratégias de mitigação de risco para garantia de preços. Os produtores devem aproveitar a janela de oportunidade no mercado futuro para mitigar o risco da atividade. Para isso, o Banco do Brasil disponibiliza as opções agro. Atualmente, temos opções de venda, put, referenciadas na B3, com vencimento em dezembro de 2024, com preço garantido, strike, entre R$ 317,60 e R$ 359,00 a rouba, e fevereiro de 2025, com strike entre R$ 308,00 e R$ 351,00 a rouba. Para consultar outros vencimentos e fazer uma simulação, acesse o aplicativo do Banco do Brasil Menu Agro. Além disso, com o custeio agropecuário do Banco do Brasil, você pode realizar o financiamento de diferentes despesas de sua produção e garantir os melhores insumos para um ciclo pecuário bem-sucedido. Conte sempre com a assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil Para tudo que o agro imaginar